Olá geniais criadores de gambiarras, tudo bom com vocês? É o melhor do que nada! Olha, eu vou te falar uma coisa, eu gosto pra caramba de instrumentos musicais, principalmente se for aqueles modelos acústicos, que não dependem de energia elétrica, ou seja, que você não precisa ficar caçando uma tomada pra ligar, você pode simplesmente pegar e já começar a tocar e tirar uma música. E se for um instrumento musical daquele que tem vários mecanismos pra emitir um som, eu acho mais bacana ainda. Há um tempo atrás eu fiz um instrumento musical pequeno, portátil e com um som muito bacana, eu fiquei muito orgulhoso daquele projeto. E é claro que eu tô falando da Calimba, mas eu senti que eu preciso fazer uma nova versão, melhorando algumas coisas que faltaram no projeto original. Então chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! E talvez você deve estar se perguntando, tá mas Leandro, você falou, falou, falou e o que que raios é uma Calimba? Olha, segundo o chat GPT aqui, que eu tive que pegar uma cola, a Calimba também é conhecida como Mibira, e é um instrumento musical de origem africana que pertence à família dos Lamolefones, sendo da categoria dos Idiofones Dedilhados. Ela é composta de uma série de lâminas de metal ou madeira dispostas de forma cromática, que são tocadas com os polegares. E o chat GPT tá falando aqui que é um instrumento relativamente fácil de tocar. Bom, eu não sei disso não, até hoje eu não aprendi a tocar isso direito. Você parece burro? Na primeira versão, eu construí a Calimba usando tubos de PVC, e isso atrapalhou bastante o resultado final. Dessa vez eu quero fazer uma coisa um pouco mais profissional, e mais parecida com as Calimbas que são vendidas nas lojas de música. Por isso que ao invés de usar PVC, eu vou usar sobras de madeira de uma gaveta. O primeiro passo então é construir uma caixinha, com as mesmas medidas de uma Calimba original. Então essa caixa vai medir 18cm de comprimento, por 14cm de largura, e 3.5cm de altura. E essa parte aqui não tem muito segredo não, eu fui cortando os pedaços de madeira, pra transformar isso tudo em uma pequena caixa. Nesse primeiro momento, a tampa deve ficar separada da caixa, pra ficar mais fácil de construir a nossa Calimba. E pra deixar bem claro que esse canal aqui é dedicado a gambiarra, as teclas da nossa Calimba foram feitas usando hastes retiradas de paletas de limpador de para-brisa. Mais especificamente, esse modelo aqui que você tá vendo agora. Que pelo que eu tô vendo tá começando a ficar raro, não sei porquê. Aqui na minha cidade eu só consegui dois. E aí meu amigo, começa o primeiro problema. Cada paleta dessa mede cerca de 45,5cm. Então eu fiz uma conta aqui rapidinho e descobri que de cada paleta eu consigo retirar 8 pedaços, medindo cerca de 11cm cada. Totalizando das duas paletas, 16 teclas. E como eu quero fazer uma Calimba bem próximo das vendidas em lojas de música, eu queria fazer um modelo com 17 teclas. Mas calma aí, nem tudo tá perdido. Daqui a pouco você vai descobrir a solução que eu encontrei. Pra organizar as teclas da Calimba, eu vou usar dois barramentos neutros. Um com 7 entradas e outro com 12. E eu sei que existem barramentos maiores, mas infelizmente aqui na minha cidade eu só encontrei esses dois modelos aqui. Então pra transformar tudo isso em uma peça só, eu soldei um no outro. Usando a mesma solda que eu uso pra soldar os componentes eletrônicos aqui na minha oficina e fazer os projetos de eletrônica. E fiz um furo nas pontas desse conjunto. Eu marquei a posição onde ele deverá ficar. E fiz um furo na tampa da Calimba. Eu também adaptei uma barra lisa, retirada de uma impressora. E fixei próximo aos barramentos. E pra isso eu usei elos de corrente. E também alguns parafusos pra madeira. Eu percebi que a emenda ficou meio fraca. Até porque o estanho não é feito pra suportar pressão, vamos dizer assim. Então pra resolver esse novo problema, eu usei mais um elo de corrente e fixei bem em cima dessa emenda. Desse jeito ele vai segurar os dois barramentos do jeito que eu preciso. Porque quando eu começar a afinar as teclas da Calimba, esse barramento vai receber muita pressão. Então ele precisa ficar bem firme na estrutura de madeira. E aí você resolve um problema e já aparece outro. Como eu tô aproveitando madeiras de uma gaveta velha, elas tem esse tipo de corte. E isso pode atrapalhar no resultado final do som da nossa Calimba. Então pra resolver isso, eu vou colocar dois palitinhos de comida japonesa. Também conhecidos como Hashi. E por falar nisso, eu nem lembro a última vez que eu comi comida japonesa. E caramba, hein? E também passei cola quente pra garantir que o som fique bem limpo. Depois eu colei a tampa no resto da estrutura da Calimba usando cola quente. Eu poderia ter usado cola pra madeira, mas eu não tava com muita paciência pra esperar secar. E a cola quente seca bem mais rápido. Pra dar um acabamento bacana, eu lixei tudo e também passei óleo de argã. E eu catei da minha esposa. Ela usa pra passar no cabelo dela, então ela não tá nem sabendo que eu usei esse óleo. Bom, agora depois desse vídeo ela vai saber, né? Vou correr o risco. E depois eu encaixei cada uma das hastes nos furos dos barramentos. E você ainda tá se perguntando até agora. Tá Leandro, mas e a haste que faltou? Qual foi a solução que você encontrou? Eu revirei aqui meus potes de parafuso e encontrei uma chapinha de metal bem pequenininha que se encaixou perfeitamente na nota que eu precisava na Calimba. É, não ficou do jeito que eu queria, mas até que quebrou um galho. E agora com o nosso instrumento musical pronto, chegou a hora mais complicada ou mais fácil. Depende aí do seu ponto de vista. Vamos afinar a Calimba. Pra fazer isso eu tô usando um aplicativo de celular. Dá uma pesquisada aí que você vai achar vários aplicativos que tem essa função de afinar instrumentos musicais. E depois de afinar a nossa Calimba, vem o plot twist desse vídeo aqui. Você que assistiu desde o começo e tá esperando eu tocar esse instrumento musical como se fosse um profissional, sinto lhe informar, mas eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Eu já estudei um pouquinho de música, mas eu nunca aprendi do jeito que eu gostaria. Mas até que a nossa Calimba ficou boazinha de tocar, ó. E aí você deve estar se perguntando, tá Leandro, então pra que que você fez? Cara, eu gosto de construir as coisas, eu gosto de fazer. E também, sei lá, uma hora eu aprendo. Não é possível que uma hora eu não aprenda a tocar um instrumento desse. E se você não tem nem ferramentas e nem habilidades manuais pra construir esse instrumento musical aqui, mas ficou interessado, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link onde você pode comprar a sua própria Calimba. Desse jeito você vai treinando aí e quem sabe consegue tocar até melhor do que eu, que não toco nada mesmo. Ah, e se você tá curioso pra saber como eu fiz a primeira Calimba, é só você clicar nesse vídeo aqui. Você vai ver que foi um projeto um pouco mais simples, mas funcionou bem pra caramba. Não foi porque eu fiz não, ficou legal mesmo. E se você é daquela pessoa que ama construir as coisas com as suas próprias mãos, essa playlist aqui é especial pra te inspirar. Valeu e até a próxima gambiarra.